As vezes o tempo fecha Todo casal na vida tem altos e baixos De vez em quando muda o clima E haja sentimento reconhecer o erro Saber perder quando a cobrança tem razão E sempre dar a volta por cima Perdoar e aprender Pra ser feliz também tem que sofrer E a vida segue Quando ela tá certo ou errado sou eu Se eu fico nervoso ela sabe acalmar Quando ela quer fogo eu sei acender E se eu pego fogo ela sabe apagar Quando é TPM é meu jeito a entender Se eu chego cansado ela sabe esperar E na vida a dois tem que saber viver Quem ama não deixa o amor acabar Quando ela tá certo ou errado sou eu Se eu fico nervoso ela sabe acalmar Quando ela quer fogo eu sei acender E se eu pego fogo ela sabe apagar Quando é TPM é meu jeito a entender Se eu chego cansado ela sabe esperar E na vida a dois tem que saber viver Quem ama não deixa o amor acabar As vezes o tempo fecha Todo casal na vida tem altos e baixos De vez em quando muda o clima E haja sentimento reconhecer o erro Saber perder quando a cobrança tem razão E sempre dar volta por cima Perdoar e aprender Pra ser feliz também tem que sofrer E a vida segue E a vida segue Quando ela tá certo ou errado sou eu Se eu fico nervoso ela sabe acalmar Quando ela quer fogo eu sei acender E se eu pego fogo ela sabe apagar Quando é TPM é meu jeito a entender Se eu chego cansado ela sabe esperar E na vida a dois tem que saber viver Quem ama não deixa o amor acabar Quando ela tá certo ou errado sou eu Se eu fico nervoso ela sabe acalmar Quando ela quer fogo eu sei acender E se eu pego fogo ela sabe apagar Quando é TPM é meu jeito a entender Se eu chego cansado ela sabe esperar E na vida a dois tem que saber viver Quem ama não deixa o amor acabar Irma não deixa o amor acabar Irma não deixa o amor acabar Irma não deixa o amor acabar